Essa pauta de agora preocupa bastante, principalmente quem já tem idoso na família. A violência contra a população idosa pode se manifestar de diferentes formas. Vai desde violência psicológica, física até emocional. Mas a vulnerabilidade dessa parcela da população tem levantado um alerta para a recorrência de crimes virtuais. Quem tem mais detalhes sobre este assunto, esta problemática, é a Natália Carvalho, com quem nós vamos conversar ao vivo. Natália, boa noite. As informações são com você a partir de agora. Olá Beatriz, boa noite para você. Nossa audiência do Conversa Franca. É verdade, os idosos aqui no estado do Piauí são as principais vítimas de crimes virtuais. Essa parcela mais vulnerável da população não tem muito acesso à internet. Na verdade, às vezes até tem acesso à internet, mas não sabe lidar com a tecnologia. Portanto, ficando mais vulnerável a esses golpes que acontecem de inúmeras formas. Deixaram de ser por ligação agora pelo WhatsApp, são links que vão mandando. Enfim, tem várias formas que estão sendo inovadas para, infelizmente, ocasionar esses golpes aqui no estado do Piauí. Mas quem está fazendo esse alerta é a delegada Cassandra Moraes, da Delegacia do Idoso. A gente estava conversando, inclusive, agora há pouco, sobre a quantidade de pessoas aqui no nosso estado que caem nesse golpe. Delegada, a reconheça desse tipo de crime no Piauí tem chamado a atenção? Sim. Cerca de 30% dos boletins de ocorrência na delegacia do idoso são referentes a estalionato. Em 2024, ficou um número mesmo marcante em relação a esse estalionato virtual, que a gente chama. Que é quando o idoso acaba recebendo aquela conversa por WhatsApp, acaba recebendo links. E esses links pedem uma foto, uma fotografia, uma foto selfie, que é chamada fotobiometria. E atualmente, a fotobiometria é a assinatura do cidadão. Com essa fotobiometria, o estalionatário consegue abrir uma conta corrente no nome do idoso ou pedir um empréstimo no nome do idoso. Qual a orientação nesse caso, né, para os idosos? A gente tem muita gente idosa que acompanha o Conversa Fran, que às vezes não entende muito desses golpes, né? Para essas pessoas que estão acompanhando, qual alerta que fica, os cuidados? Bom, jamais confiar apenas numa conversa de WhatsApp. Aquela fotografia que está no WhatsApp, não necessariamente é da pessoa que você está conversando, é do banco ou de uma financeira. Então, muito cuidado com conversas de WhatsApp. Muito cuidado com essa fotografia, essa foto selfies que alguém lhe pede. Porque essa foto selfies não é necessariamente um bom uso. Então, é para o idoso ter muito cuidado. Uma vez que aconteceu, quais os canais de denúncia? Bom, a gente pode denunciar no site da Polícia Civil, que é no site da PC, da Polícia Civil do Piauí. Pode ser no Disque 100, que é um número nacional, que qualquer pessoa pode ligar, inclusive ele é anônimo. Ou então procurar aqui em Teresina, a delegacia do idoso que fica ali por trás da maternidade Santa Fé. Perfeito. Então, está aí o alerta, né, para você que está acompanhando a gente, evitar cair nesses golpes. Mas esses e outros crimes contra o idoso também podem ser denunciados nesses canais de denúncia que a delegada citou. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Natália, pelas informações. Agradeço também a disponibilidade da delegada. Um alerta importante, de fato, grande parte da nossa audiência é formada pela população idosa. Então, gente, não acredite porque não tem facilidade, nada vem fácil. Essas instituições não costumam facilitar tanto para que você não saia de casa para resolver assuntos tão importantes envolvendo dinheiro. Na dúvida, procure um especialista, procure alguém de confiança, mas de muita confiança, para você saber ali se é verdade, se não é. Ou na dúvida, vai na delegacia, mostra o que está acontecendo, quem está conversando com você, qual o teor da conversa, porque os delegados, eles já têm experiência, os policiais também, e podem orientar você da melhor maneira possível. A gente tem que fazer de tudo para evitar ser vítimas desses golpes que estão cada vez mais comuns.